E aí, você que está nos acompanhando é uma daquelas pessoas que anda preocupada com a cachumba, já teve alguém aí perto que começou a ter cachumba, você está inquieto para entender se existe ou não existe um surto, uma doença que parecia erradicada, mas que de repente tem aí, nossa especialista nos informou aqui só no Rio de Janeiro mais de 800 casos notificados. Mas olha, presta atenção, nem todos eles podem efetivamente ser cachumba, o que já dá aí uma maneirada nessa questão, uma suavizada. Gente, o que é efetivamente a cachumba? Bom, então, a cachumba, ela é uma doença viral, uma virose considerada a princípio uma virose infantil, onde tem os sintomas, são sintomas vagos a princípio, onde você tem inicialmente uma febre, mal-estar, uma dor de cabeça, dores no corpo, e só na evolução é que você vai ter, então, o clássico que seria o inchaço, o aumento do volume das glândulas salivares, basicamente, principalmente da parótida, que é uma glândula que fica aqui abaixo da orelha. Então, é onde se vê aquele clássico pescoço inchado, que não é bem o pescoço, é aqui. Então, esse seria o clássico dela. Tem, é bom e importante a gente destacar, que existem muitos casos subclínicos, ou seja, a pessoa fica na febre e no mal-estar, não tem um inchaço. Então, não vai ser diagnosticado como cachumba, embora tenha sido. Esses não vão ser um caso, não vão entrar na estatística, o que é uma pena, mas realmente tem muitos casos que são dessa forma. Em geral, a gente tem uma imunização numa faixa etária baixa, como a primeira dose da vacina é com o aninho, né? Então, as crianças, de uma forma geral, pela vacinação recente, elas têm apresentado uma resistência maior à doença. Já nos adolescentes e adultos, é o que a gente está vendo por aí agora, um aumento dos casos, creio eu, na maior parte dos casos, por conta da cobertura vacinal incompleta, né? Incompleta. Exatamente. Nos adultos, a cachumba, ela vai ser bem delimitada com relação às glândulas salivares mesmo, que aumentam de tamanho, tá? A inflamação, então a parótida, que é o que ela falou, fica aqui pertinho da orelha, é o que vai inchar. Mas, às vezes, o inchaço é tão grande que confunde com o pescoço, tá? Então, uma adenomegalia, que é um gânglio no pescoço que fica inchado, pode ser facilmente confundido com a glândula salivar. Então, se você tiver uma dor de garganta qualquer, uma amidalite, dá aquele gânglio ali no pescoço perto, né? Então, isso, mediante febre e sintomas de resfriado comum, né? Aquele mal-estar, dor no corpo, inapetência, podem ser confundidos até com cachumba. No caso dos adultos, hoje, os casos que estão sendo notificados, como casos suspeitos, são justamente nessa população mais jovem, de 19 a 20 e poucos anos, né, Débora? E é justamente isso. A vacina, ela era dada aos 9 meses, com reforço aos 4 anos de idade. Desde 2012, de junho de 2012, isso mudou. Então, agora, a vacina é, a partir dos 12 meses, a primeira dose e o reforço aos 15 meses. Por quê? Tentando trazer esse reforço mais próximo para evitar que as crianças não tomem a dose de reforço. Porque a primeira dose, ela geralmente confere uma imunidade de mais ou menos 15 anos. Então, é o que a gente está vendo. Provavelmente, esses adultos suscetíveis, hoje, são as crianças que não tomaram o reforço na época que deveriam ter tomado, né? E aí, transmitem para os outros suscetíveis. Acho que vale a pena a gente reforçar isso e sempre ver. Quem não tem a criança menor de 19 anos, que teve só uma dose, é interessante fazer o reforço. Então, a pessoa mesmo adulta, ela pode tomar a vacina e esse reforço até os 49 anos. E isso vai fazer diferença no acometimento da doença. Que provavelmente vai ser a atitude que vai tomar, né? Se é que já não tomaram no sistema prisional. Exatamente. Para conter o surto lá. A forma de prevenir a cachumba é pela vacina? Ponto. É a única forma? É, basicamente, é vacinação, né? Em épocas de surtos, evitar a aglomeração das crianças, né? Como a escola fez. Se tiver algum caso suspeito de dar férias. No caso da prisão, exatamente pela aglomeração ali, vai ser um ambiente propício para que o vírus, o vírus é um primo do parainfluenza, né? Que é um vírus parecido com o vírus da gripe. Então, a mesma forma de transmissão. Pelas gotículas de saliva e falando perto. Então, aquilo já é suficiente para a gente... Partícula de saliva, falando perto, beijando. Exatamente. Isso seria contato mais íntimo, né? No caso das crianças menores, contato de objetos pela boca, né? Isso. Na criança tem muito essa coisa de estar brincando, chupetinha na boca, vai para o outro, brinquedinho na boca, vai para o outro. Então, esse contato com a saliva indiretamente, através do objeto, também pode ser uma forma de contato. E, como eu falo sempre para as mães, essa época de inverno, principalmente, as pessoas buscam o errado. Então, na hora do lazer, por exemplo, todo mundo vai para o shopping, né? Quando deveria ir para o parque, que é aberto. Porque, realmente... É, mas está chovendo. Está muito frio. Exatamente. Então, a gente acaba caindo na armadilha do inverno, onde todo mundo fica aglomerado, nas instituições, no creche, escola. Para o planejado, para o fechado. Isso. E quando a gente deveria partir para o lazer, num lugar aberto, vai todo mundo para o lugar fechado. E aí, com isso, acaba se expondo mais. Porque tem sempre aquela criança que pode estar com um estado febril, uma coisa ainda não diagnosticada, e que vai ter o contato e já está transmitindo. E não é à toa, talvez, o alarme também, porque aí, como esse caso foi uma meningite que levou ao óbito, quer dizer, aí deu aquele pavor, né? Porque meningite é a palavra que ninguém quer escutar. Também que tem a ver com esse aglomerado, doença típica de outono e inverno, pessoas fechadas, janelas fechadas, ninguém quer vento, ninguém quer ar. E aí, esses contatos... É a mesma forma de transmissão, né? Para as meningites infecciosas. Eu vi uma notícia outro dia que eu achei interessante, não sei se vocês podem confirmar isso, né? Que é provável que nas escolas públicas, os casos de cachumba, eles sejam menores do que até nas escolas particulares. Tem um fenômeno do tipo, escola pública, para matricular o aluno, ela ainda está exigindo, é uma forma, né? De pressionar, digamos assim, a população, que nem sempre dá tanta importância para isso, exigir a carteira de vacinação. E está lá. Cumpriu a vacina, matricula. Não cumpriu, não matricula. Então, papai, mamãe, família e tal, vai lá e faz a vacina. Mas nas escolas particulares, isso é mais deixar de lado. Via de regra, eles exigem os atestados de vacina na primeira matrícula da criança na escola. Depois, todo ano, a criança renova a matrícula, mas isso não é exigido. Vocês têm alguma percepção disso como um fato para se ficar de olho? Acho que vale a pena essa observação. Eu não tenho dados formais sobre isso, mas as escolas particulares de bom nível geralmente exigem, principalmente em criança na fase escolar, o comprovante de vacinação, inclusive um atestado médico do pediatra assistente. Nas escolas públicas, isso é real. Todos têm que ter a carteirinha de vacina em dia. Mas os pais têm que estar alertos, né? É, eu acho que você destacou bem. O que acontece é que no primeiro momento em que a criança entra na escola, isso é solicitado. Mas se ela permanece ao longo dos anos na mesma escola, isso não é mais solicitado. Geralmente, eles pedem o atestado do pediatra anualmente. Tem escolas que não pedem mais e com isso fica essa coisa duro, vago. Então, continuou vacinando corretamente ou não? Principalmente o adolescente. O adolescente passou daquela fase que até os quatro anos tem bastante vacina. Dos quatro em diante, quase não tem vacina. De dez em dez anos, a antitetânica e olhe lá. Então, essa fase, essa faixa etária, estava muito abandonada com relação à vacina. Agora, com esse surto de cachuba, claro, todo mundo está alerta lá no cartão. Eu recebo um monte de foto de cartão, está bom, não está? Para poder todo mundo querer botar aí o dia. Mas, na verdade, o que também ajudou muito foi a vacinação agora do HPV. Isso também trouxe à mão dos pais o cartão. Principalmente das meninas, né? Mas, isso trouxe à mão o cartão novamente do adolescente. Eu tenho mães que, às vezes, eu pergunto, já fez a vacinação? Ah, não, não sei nem onde está o cartão. E a gente está falando sobre isso porque, olha, você tem um papel importante nessa história. Tem que olhar lá se essa vacina está em dia. Essa é uma forma da gente conter, seja o que for, surto ou não surto, é a presença da doença. A única forma de combater é com a vacinação. Então, você está com a sua vacina em dia, ela está valendo? Se não está, é bom que fique em dia. Então, procure mesmo um posto de saúde, um local onde você possa colocar essa vacina em dia porque é a única forma de prevenir. Depois, se já aconteceu, agora são outros mecanismos. Quem já teve cachumba uma vez? Pode voltar a ter cachumba ou ele fica imunizado? Fica imunizado. Fica imunizado, né? É, habitualmente. Se for cachumba, verdadeiramente, né? Fica imunizado. É o mesmo efeito da vacina, só que tem um efeito até mais duradouro porque você não tem o reforço, né? Ou seja, fica imunizado de uma vez só. Mas a gente não quer que ninguém tenha cachumba, tenha imunização contra a cachumba dessa maneira, né? A partir da doença, né? Porque ela pode ser levinha, vai que aquela coisa... E se for assim, levinha mesmo, passou, nem ficou tão inchado, mesmo assim fica imunizado. Fica. Pois é. Agora, Celeste, posso falar um comentário nisso aqui? Não tem a ver com isso, mas só pra lembrar. Essa vacina da cachumba, né? Ela, a Piliata vai falar melhor do que eu, ela previde quanto a sarampo, rubela e cachumba. É aquela, assim, a gente aqui no Rio de Janeiro, esse número que eu te dei é do Estado. O sarampo não tem sido uma preocupação, mas já tem mais de um ano que, por exemplo, no Ceará, o sarampo tem sido uma preocupação. E tem países, né, no exterior que o sarampo tem sido. Por exemplo, nós temos o Cinturão, né, que tá tendo restrições a algumas vacinas, né? O Cinturão, no sul dos Estados Unidos, eles estão tendo restrições a algumas vacinas. Tem umas ideias, a mim, equivocadas de que vacina causaria autismo. Teve umas histórias aí. Então, assim, os pais não estão dando algumas vacinas aos seus filhos. Estão aceitando um pouco essa ideia de que a vacina tem alguns efeitos, né? E aí eles estão rejeitando. Então, nesse verão nosso e inverno, na Disney, tiveram casos de sarampo. Por quê? É um lugar que se aglomeram muitas pessoas de vários lugares do mundo. Os não vacinados e os vacinados. Então, teve gente que foi do Brasil lá e voltou e contraiu o sarampo, né? Porque não tinha tomado, provavelmente, a segunda dose. Exatamente. Devo reforço. Por fim, não tem a ver com cachorro, mas é a mesma vacina. Mas eu acho que o que você tá sinalizando é, principalmente, essa questão da atenção à vacina. Sim. Que, talvez, isso é o pessoal começou, tomou as primeiras naquele momento, nasceu, a maternidade ainda se preocupa um pouquinho daquele acompanhamento inicial. Primeiros anos escolares. Primeiros anos escolares, a escola exige, tem que vacinar, daqui a pouco deixa pra lá. Isso. Não faz as doses de reforço. Nós estamos falando aqui da cachumba, mas a gente tá vendo outras doenças que se pensava erradicadas e que estão voltando. Então, nós, população, também somos responsáveis por isso, né? De estar garantindo. Esse aumento do número de casos de cachumba traz pra gente, como saúde pública, pensar. A vacina é a tríplice viral. É a mesma vacina. Então, ela pega também, ela previne outras doenças. Então, é importante a gente tá pensando nisso. E vale ressaltar que o sarampo é uma doença muito mais grave do que a cachumba, né? Sim, sim. E é a mesma vacina. Então, quem não foi vacinado, por favor, procure o posto de saúde. Sempre lembrando que a pessoa que já tomou as duas doses não vai ser revacinada, tá? E pretende passar o Natal na Disney, o ano novo. Pronto. Checar. Vê o Mickey e volta com o sarampo. É isso aí, é isso. Agora, se deixar o sarampo lá, não traz pra cá tudo certo, né? Mas aí vem, traz, contamina outras pessoas. Mas a forma da gente se prevenir é vacinando. Tríplice viral é o nome da vacina. Que tem que ser tomada nas doses básicas, nas doses de reforço, pra garantir a saúde, saúde pública, né? De um modo geral. Eu já preciso dar uma paradinha de novo, vou pro intervalo e volto. E eu queria falar com vocês sobre tratamentos, mas consequências da cachumba. Esses mitos. A cachumba, ela só traz problema pros homens? Essa questão, ela pode mesmo causar infertilidade? A cachumba, ela pode trazer ou provocar meningite? Tem a ver, né, esse caso aí que gerou tanto medo em todo mundo? Ficou todo mundo preocupado? Quais são as consequências da cachumba no homem, na mulher, na criança, no adulto? São diferentes e quais são os impactos disso? Tá bom? Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim